Hum, vou com esse. Hum, raro. Vou com esse. Ah, nem perde tempo, vamos rapidão, todo mundo já escolheu. Vamos lá. Não, não escolhe não. Escolheu não, não escolheu não. Nem você escolheu, colo. Pelo amor de Deus. Não, sai, colo. Pode trocar de carro. Por que você tem uma maneira rapidão? Pode trocar de carro. Ah, mas vocês são todos os cuzão. Escolha do cor ali, colo. Escolha do cor. Escolha do cor. Escolha do cor. Escolha do cor. Vamos lá. Nossa, todo mundo skyline nessa porra. Só eu de R8. Só eu que estou de Challenger. Oi. Estou de R8. Porra, o Jeff está fazendo um world tour aí, hein. Ele vai em todas as cidades, todas as corridas. Caralho, está bom. Está bonzinho. Está bom. Ah, essa é a cargo. Em quantas cidades? É, essa é a cargo. Não sei, não sei. Está cargo. Tem bastante. Paralmente. Tem umas cidades em umas 3, 4, 5, 5. Só dá eu de áudio, velho. Olha, eu copio na minha cor, assim, na cara dura. Ah, não. Foi eu que sou roxo. Não, eu estou de azul, estou de azul. É porque é pariu. Caralho, esse áudio, eu achei que ele virava mais que isso. Olha, para de me bater, filha da puta. Nossa, cara, lutteiro. Dá paulada, lutteiro. Caralho, altos caminhos. Qual é, Leish? Vai dentro da água aí, Matheus. Eu caí na água. Vai dentro da água aí, Matheus. Vai dar uma... Eu acho que o meu carro era gêmeo do teu, a cor. Mano, eu estou num caminho muito alternativo. Não faço ideia onde vocês estão. Merda, soltei o poder errado. Caralho, de novo. Com ele, Leish. Pegou o pra... Provou? Aqui não, porque é Sniper Elite. Acertei, estou maior bem, gente. Mas tem um poder com a bunda que eu não vou te contar, velho. Isso é muito bom de retrovisor, velho. Você já percebe que eu vou com a bunda? Mas nem queira de cima, velho. Não. Provisor? Coelho, é que... Ah, não, não, não. Isso foi muito cagado. Não, calma aí, Leish. Ah, eu estava de escudinho. Viadinhos. Ah, eu vou cair. Nossa, quase. Qual é, cara? Qual é, cara? Está prejudicando aí, nós. Ah, Matheusinho. Pegou a name-man, viado. Eu desviei da mina. Droga, eu peguei tudo e o duro de novo. De novo. Caramba, a gente está em primeiro e segundo? Eu não sabia disso, não. Mas está eu e o Jeff disputando aqui, velho. Ah, vira. Onde virar? Coloquei na hora errada. Está bonito, sabe? É. Caralho, está cheio de mina no caminho, velho. As mina piram, né, velho? Nossa, quase que a gente foi, mano. Ai, não peguei. Não peguei. Não acredito que eu não peguei o boost, velho. Coé, Leck. Aí não, aí dentro d'água não. Aí, aí. Coé. Ah, não, Colono. Cara, o Colono é sujo, né, cara? É um filho da uma puta mesmo. Dois, Colono. Não, Colono. Dois não, Colono. Porra. Para com essa porra. Para que isso, ignorante do caralho? É muito cuzão, né, cara? O cara não... Estava tão maneiro a disputa com o Luigi Ara. Aí vem o Colono para fuder. E vem invisível ainda nesse cuzão. O cara que tem gol. Jogando de gol, né, cara? O cara que tem gol, se fuderam. O cara jogando... Corrida de boost. Ai, fudeu. Opa, proteção. Vou manter agora. Quem está em segundo? Eu e o Stolen estamos disputando aqui. E eu... É, eu não era para dropar, mas tudo bem. Ai, 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 ai. Opa, eu vi, hein? Quase que eu fui lá fora, mano. Vira, vira. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Não! Perde mais! Isso, o japonês voador. Pô, Colono. Porra, me quebrou, velho. Ah, eu fiquei em terceiro. Olha lá, o Aldizinho superando aí os Skyline. Ah, eu vou perder pro Colono porque o... Eu ganhei de todo o Skyline praticamente. Fiquei em terceiro de Challenger. Vai perder de mim porque tu perdeu. Eu não... Na realidade, não. Na verdade, eu peguei quinto. Tu pegou quarto. Pegou quinto mesmo, acaba? Peguei quinto. Pô, o... Ah, o... O titio do Colono acabou, velho. Eu fui lá dentro da água, velho. Ele deve ter... Ele deve ter feito um trial, tá ligado? O resto ele tem que pagar, daí. Agora não dá pra não funcionar. Olha, eu voto em a gente desligar tudo e começar de novo. Não sei se funciona. Ah, tá bom. Mano, teve uma hora que eu tava com três poder. Eu consegui descarregar os três no Jeff de uma vez só, mano. Ele foi pra Alcon, tipo assim... Pera aí que eu vou dar uma mijadinha. Eu caí dentro d'água, velho. Mano, eu tava com dois tirinhos daquele roxinho, mais o porrada aí de quem tá em volta. Eu soltei os dois tiros de uma vez só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e dei uma porrada ali do lado, tá ligado? O cara tá meia meia, hein? O Ludiano me batou lindamente no início, assim. Foi... Ele acabou com a minha vida. Foi na porrada, acabou com a vida. Na porrada, na porrada. Tu botou um cara aqui na luz da porrada? Perk de dar porrada. Deixa eu arrumar o meu perk aqui. E o Ghost é o seguinte, cara. O Ghost, ele é legal, assim. Tem que saber como usar. E eu fodi com o Jeff porque eu tava usando ele. Não, às vezes eu percebo que eu sou uma... Dá pra ouvir o barulho do carro. Um volume lá. É, o cara... Ah, eu não tô ouvindo o jogo no headset. Pera aí que eu vou... Não, eu tô arrumei. Bom, vou de R8 de novo. Tá ganhando, não se mexe. Tá mijando. Vou pegar o Viper de novo que eu ganhei de novo. Quando tá mijando? Acho que foi agora. Oi? Acho que ele foi. Ele foi ligar o cheat. Mas ele... Cara, porque você pode fazer sujinho quando quiser, véi. Como é que eu vou nos options do jogo baixar o volume do jogo agora? Ah, agora eu sou saindo do lobby, eu acho. Só saindo do lobby. Não, vai no Windows ali, cara, porra. Já volto, pera aí. É, não, não. Minimiza o jogo e diminui pelo próprio Windows. Mixer de áudio. E aumenta o TS. Aumenta o TS, qualquer coisa. Eu fiz isso. Diminui o... O Windows e aumentei o TS. Nossa, meu hardstone tá aberto até agora, véi. Puta que pariu. Foda aqui. Até o colôno minimizar o jogo. Tá, calma que eu tô fazendo. Vou achar o sonho e abrir de novo nesse notebook dele e acabou o dia. Deu. Vocês estão jogando fullscreen ou window? Eu tô jogando em window aqui. Fullscreen, querido. Windows. Eu sou jogador de... Eu jogo no Linux. Tamo no Linux. No Ubuntu. Deixa eu colocar o Ubuntu aqui. Tá, qual é a classe agora? A mesma. Aqui é a mesma classe. Pera aí. Vamos lá, aqui. Não, porque o chorão aí vai falar. Ah, porque eu não selecionei. Vai que pariu. O meu já tava... Você não vai ganhar mesmo, você percebeu? Depois que desligou o cheat, você tá em quinto em todas, colôno. Não tem mais como. Você virou o novo Sosete, véi. Caralho, eu e o... Eu e o... Eu e o Lugero tava lá jogando de boa. Chegou o colôno, vem com duas bolas vermelhas daquela e manda. Seguido, seguido. Tipo, nem perto. Tipo assim, sem chance. As duas seguidas. Ou, ou, na moral... Não, essa pista quatro voltas vai ser... Caralho, duas voltas. Vamos, vamos, garoto. Vamos botar o pé no freio. Ou, no acelerador. Ela é grandezinha mesmo. Vamos botar o pé no freio. Vamos que vamos. Mano, ela é longa pra caralho e ela é off-road. Ela é longa pra caralho. Vamos, vamos botar o pé no freio. É, porque você tem umas curvas fechadas. Tem que frear mesmo. O Lugero é arrumado. Aí, cadê a Sanches? Ele já sabe todas as pistas, cara. Olha aí, é off-road. Cadê a Sanches? Essa aqui é a pista pra nossa Sanches. Cadê? Para de tocar na tua mãe. Eu corro, não. Abri pra esquerdinha. Sai daqui, Matheusinho. Olha o sanduíche. Olha o sanduíche. Tem que ter vácuo. Qual é, né? Vou aqui por cima aqui. Caminho mais difícil, geralmente, tem mais benefícios. Não me deu nada. Estou liderando de Chevrolet, hein? Nossa! Puta, tem um puta... Nossa, tem um... Nossa! Você é louco, mano. Eu e tu. Foi eu e tu papo de perigo. Dordamente, direto na pedra. Cuia. Quase pegou, hein? Quase. Ai, ai! Nossa! Qual é, Colô? Para que é a pontificação e vem, cara. Estou te vendo. Eu peguei, caralho. Que mentira. Caralho, Colô. Você pegou o item que eu ia pegar, velho. Olha lá o carro dele, velho. Ah, tá. Você é bem babaca, Stolen. Está fundido. Ai, eu peguei uma merda, viu? Ui, quase que a bola pegou em mim, velho. Pegou não? E essa aí não vai pegar? Será? Essa pegou. Ai, sou teu poder errado. Não acredito. Ai, acho que você também tem com essa porra de Yves. Caralho. Eu não. Você está louco, fi? Está vendo coisa já, Jeff. Cara, é bem grande, velho. Fala com essa porra, seu cuzão. É? Olha lá, o Colô me fudendo. Caralho. Estou na merda. Olha meu carro. Meu carro sucata aqui já, velho. Na moral, palhaçado isso aí. Não, não, não. Para aí. Caralho, meu carro também está na merda. Obrigado, tá? Eu vou pegar aqui. Ah, eu não peguei porque eu estou com coisa. Calma, infelizmente tem que soltar coisas aqui. Oi, oi, oi. Mano, a gente acabou de fazer essa corrida, velho. Claro que não, é a mesma cidade. É pelo mesmo lugar, mas é outro circuito. É pelo mesmo lugar? Ah, tá. Nossa, parece muito. Eu esqueço. Porque eu lembrava daquela curvinha ali. Caralho. Como assim, meu? Pegou muita distância de mim. Ah, vai se fuder que eu não peguei nenhum poder. Finalmente, restaurei meu carro. Taquei o Mateuzinho ali. Nossa, errei. Ah, errou. Ai, tomei. Puta que pariu. Pior que eu vi você pegando essa porra, velho. Toma essa, como? Mas, cara, eu atirei em tinta, atirei em mim. Foi isso que aconteceu? Aham. Só que você voa muito mais longe. Caralho. Toma esse revenge aí. Agora eu tô muito fodido. Preciso consertar meu carro, urgente. Não tem nenhuma bagulhinha de consertar, velho. Aqui. Vamos, vamos. Pronto. Ai, caralho. Toma. Nice. Toma, bolada surpresa aí. Caralho, nem o colô tomando no cu. Pego ele, velho. Tem que alcançar os outros dois ali. Pegar poderes ofensivos. Preciso do raio. Preciso do raio. Cadê o raio? Caralho, eu tô correndo muito e não pego ninguém. Não pega ninguém não é novidade pra ninguém, né, velho? E olha lá. Caralho, tá piadista, hein? Passei o stolen. Vamo que vamo. Aqui, achei o raio, velho. Caralho, eu tô em primeiro. Vou me fuder. Caralho. Eu passei a Ludgero quando que eu não vi, velho. Usei o raio e quase que eu morri no próprio raio. Eu tava passando fora do mapa, filhão. Ai. Caralho, o colô não me fudeu, cara. Nice. Mano, me fia no cu essas decoys, velho. Na moral. O colô não me fudeu. Olha o invisível passando aqui só. Veja a fumaça dele só. Não, não. Chapulho é até a pedra de cima. Vira, vira, vira. Vira, vira. Errou, 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 errou. E vai tomar a chila farda. Toma a chila farda, filha da puta. Toma a chila farda. Ué, treta aí, treta aí. Ô, nono, mateuzinho. Gira carro, porra. Perdi muita velocidade. Toma no cu. Que volta que a gente tá, que eu nem sei. Três de quatro. Toma, mateuzinho. Não adianta soltar raio não, fera. Ah, esse adianta. Esse adianta. Ah, tá. Toma, garoto. Toma, garoto. Toma, garoto. Otário, Tom, vem. Caralho, errei muito a pista. Ah, velho. Tomei no cu. Você só toma decói, velho. Você tá muito fudido. Na moral, tomei muito no cu, cara. Não adianta não, garoto. Ó, ó, ó. Toma aí, mateuzinho. Ai, tô muito na merda. Vai pra lá, rapaz. Preciso me regenerar. Preciso me regenerar. Boa, mateuzinho. Otário. Pegou só porque eu falei, né? Você quer falar, Ivão Exato, o que você vai fazer, porra? Agora pegou, filho da puta. Mas eu me fudi também no próprio azulzão aqui. Ai. Caralho. Filho da puta. É muito... Mas eu colo... Mano, por que você tá jogando aqui ainda, velho? Vai dormir, mano. Só me fode. Tô lá no cu. Eu tô aqui pra te fuder, querido. Ah, beleza. Errei a pista. Eita, me matei. Nossa, veste. Self-destruct. Eu te matei ou tu me matou? Não, eu dei self-destruct aqui. Eu também, cara. Eu tava com pouca vida e bati na... Errou. Nossa, eu tô com três minas. Eu não acredito. Ah, pedra de novo não, moleque. Eu não vou fazer uma armadilha mortal. Caralho, é a quarta vez que o Ludeiro bate na mesma pedra, velho. Caralho, quanta porra ali, velho. Não, é eu, é eu. Ele sabe nem o nome da pessoa. Esse cara sabe nem o nome do computador deles, acho que ele vai conseguir. Mas sabe o nome desse pessoa que tá jogando. Querem pegar isso aqui, Leandro? Vamos não. Tô muito na bosta, cara. Na moral, fiquei pra trás da corrida inteira. Ah, mano, vai tomar no cu esses raios, na moral. Ué, tá com medinho de raio? Corrida é lixo. Esse você toma. Não tomou, filho da puta. Não tomei, não tomei. Ainda vem no assassin aqui, ó. Tô te vendo, tá? Tu tá me vendo, querido? Tô. Eu sei onde é que você tá. Onde é que eu tô? Dá pra ver a fumaça do carro, velho. Sai daqui. Sai daqui, filho da puta. Eu saí meio torto ali, tu viu, Lugia? Eu vi. Ah, não peguei o poder. Ah, não. Tá de sacanagem com a minha cara, velho. Cara, eu tô na contagem regressiva aqui, cara. Alguém fode o colono. Alguém fode o colono. Vem que quebrar, vem quebrar. Vai. Soltei o raio, soltei o raio. Na moral, quebra ele aí, cara. Preciso passar alguém, gente. Outro raio. Mais uma aí. Olha como é que se ganha invisível. Desculpa aí, terceiro lugar, mas eu tava na tua frente. Ai, ai, que tomado. Não deu certo manter o out, não deu pra vencer. Tomado, cara. Ganhei de Chevrolet, hein. Ganhei de Astro. Foda Stealth. Tchau. Tchau.